A Segunda Guerra Mundial impediu a realização das Copas de 1942 e 46. Com o final dos conflitos, a FIFA queria realizar o quarto Mundial em 1949. Porém, os efeitos da guerra em toda a Europa dificultavam a escolha de um país sede. O Brasil se candidatou, mas com a condição de que fosse em 1950. Foram 13 seleções que jogaram em seis estádios e cidades. Em Belo Horizonte, o Independência, construído para a Copa, que pertencia ao 7 de setembro. Em Curitiba, o Durival de Brito, a Vila Capanema, do Clube Atlético Ferroviário, atual Paranaclube. Em Porto Alegre, o Estádio dos Eucaliptos, de propriedade do Internacional. A Ilha do Retiro, do Esporte Recife. O Pacaembu, em São Paulo. E o Maracanã, no Rio de Janeiro, construído para a Copa, com capacidade para 200 mil pessoas. Na primeira fase, o Brasil venceu por 4 a 0 o México. Depois, empatou em 2 a 2 com a Suíça. No quadrangular final, o Brasil atropelou a Suécia 7 a 1. Depois, aplicou 6 a 1 na Espanha, garantindo à seleção brasileira uma boa vantagem para o último jogo, contra o Uruguai, onde o Brasil precisava apenas empatar para conquistar o título. No jogo, Friaça marcou 1 a 0 para o Brasil. O Uruguai empatou com o Schiaffino. E faltando 11 minutos para virar o jogo, Didia fez o gol da virada. O silêncio tomou conta do Maracanã. O Uruguai tornava-se campeão mundial pela segunda vez. E esse jogo ficou conhecido como Maracanaço.